Você tá doido aqui? A produção desgurei Aham Você tá doido Aí eu parei No maior que ali Quando é só expor o Renan ali do fogo do Anjaraguá Ô, vamos tirar umas fotos? Pera que tá chovendo, né? Falou, vamos Aí parei no maior que ali Dei uma de louco e lavei as rodas Minha traquei, lave as rodas Aí chegou lá, minha vida vai secar Só que passei uma água Só Só pra tirar o mais grosso, né? Pra sair no vídeo bonitinho, pelo menos Minha foto Você tá doido Só um pouquinho Pra tirar um pouquinho dos miau Pelo tempo que ela passou, né? Gente, é só pra dar um Um grauzinho mesmo pra tirar as fotos Ah não, pra focar a arena Tem cena também Aí Você tá doido Acabou foi aquelas caixas vazias Mas tá bom Você tá doido, meu patrão É os guris, né? Não tem o que fazer, né, meu? Vou atrapalhar a foto do Renan agora Vou tomar um paninho aqui Você tá doido Rolou até um penteamento Vou segurar aí pra uma amiga, sei lá É a era, filho! Ah, eu escondi! Placa de LED também. Chama, filho. Não tem o que fazer. Você tá noido, minha rapaziada. Engatei a carreta lá no Rio de Janeiro. Bora ali pra Pekacite, né? Tomar uma geladinha, que ninguém é bobo, né? Merecida, né? Mas agora tá meio suja. Uma limpada aqui. Engatei a carreta ali no Rio. Agora eu vou ali na Pekacite, tomar uma bem geladinha. Olha, foi logo. Tá com uma sede, uma sede. E aí, você tá doido. Aí amanhã, de tardezinho, ele vai liberar minhas caixinhas, tá carregadinha, tá aí, tá certo? Aí amanhã eu vou lá na Santa Rosa, eu acho. Tirar o vazamentinho lá do compressor lá, do ar lá. Trovar o retentorzinho. Pra ficar filé. Aí vai ficar show. Aí não vai baixar mais, olha. Baixar o aí, vai. Porque em Escanha, baixa o aí. Mas vai baixar só o normal, né? Normalzinho ali. Não que nem tá baixando agora. Baixando 10 litros pro guiaio. Vai lá no Goiânia e voltar. Por causa daquele vazamento lá. É, se tem 4 mil km. Pra ir e voltar, você tá doido. Aí vai dar só o filé. Você tá doido. Aí o Guilherme tá vindo lá pra carregar uma carga pra Pernambuco. Carregar a parte. Eu acho que eu só vou com a carga, nem vou botar as caixinhas em cima, porque lá no Pernambuco lá não tem nada de caixa ali, sei lá. Talvez eu deixo minhas caixinhas ali no Ilha e ir pra lá carregar e se jogue. Você tá doido. Olha os burritos. Ah, tá rolando uma turmaia ali, né? Você tá doido. Xana. Vamos botar ali. Você tá doido, Guilherme. É melhor. Trocando 50 cento. O que tá doido? Pequeno peixe novo. Tu é duro. O carro tá virando um barranco, né? O tempo parece que vai melhorar. Mas agora eu também não vou lavar Ele é teimoso Agora eu que vou teimar Cê tá doido A carreta do Bruno Grafinha tá ali Não sei se é ele ou não Vai dar umas olhadas Cê tá doido Ó o O bicudão do Gê Dão Vou botar umas faixas assim no vermelhão Que é top, será? Cê tá doido Banhadão, banhadão Não dá pra querer lavar o caminhão ali E sair nesse banhado Mas ó Eu acho que não é ele que tá Não vi os stories dele que ele tá viajando Que loucura É top, né Cê tá doido Chama aqui os guris Farradinho de batata doce Cê tá doido Cê tá doido, gurizada Tem uma vaca no carro Bora em busca do Do marinho É o bem de Moinha fazendo a média Vamos dar uns Vamos dar uns 800kb no Brasil pra ir lá carregar A gente vem com Moinha Fazer aquela mediazinha pro padrão A gente vem com Moinha Aí carregar lá amanhã, se Deus quiser Carregar rápido, né? Que estágio 40kb no Cic Valgar pro Recife Recife Cê tá doido, né? É chão, moça Cê tá doido Eu nunca fui pra lá no Recife Vai ser minha primeira vez Vai ser a primeira vez que eu vou pro Recife Não sei nem pra que lado fica Ainda mais sair lá de Maringá lá Vai ficar mais lá por cima lá O Rolinho, o Superbásco aí lá Vamos aí pra o fim Vai ser Nome Cê tá doido Sim Se eu queria primeira vez Sou tarinho no Recife Cê tá doido Mando no Recife É o saco de cheque É o saco de cheque Que tem aí Marechão Esse saco de cheque Tá doido Excêutado Cê tá doido Cê tá Cê tá doido Já tá doido Cê tá Aí cá amanhã É o fim Decesse Saque Osérpreme a gente pra comigo Anne Quase certo Vamos ver Aqui na linha vem com a linha E só marcha Eu tenho 20 cento ali já Certo Vamos sair em mala Vamos sair em Curitiba de noite Amastecer Fechou os dois tanques e se rodar dele Você tá doido Eu escolhi quem não tem que tá dentro Vamos por Como é que é Vamos de faturamento Você tá doido Quem é bobo Caminhãozinho é bom de médio O cara indo no 80 por hora Ele faz um 3 e 8 de média O caminhão bom de médio Carregado Aí o cara chuleado aí Faz um 3 3 e pouquinho Se andar bem de boinha O caminhão é o cara andar de boinha Ele é bem longão Pra deixar embalar quando o cara vê O cara tá de 100 por hora Você tá doido Mas se andar bem de boinha Ele faz uma velha de carrega Boa É bom de médio Caminhãozinho Bom de médio Não dá manutenção nada É os poderes Veja por gente E o vilão Vemura No No Veneno O Tchau, tchau.